Oi galera, tudo bem? Vocês realmente acharam que depois de quase um ano esperando, eu não iria falar sobre o Disney Plus nesse canal? Se vocês acharam isso, vocês estavam redondamente enganados. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de pertinho como é que está a plataforma de streaming do Disney Plus e mostrar pra vocês os conteúdos, as organizações e muitas outras coisas. Mas antes, eu queria pedir pra que você deixasse o like aqui embaixo, se inscrevesse no canal, coloca nos comentários se vocês assinaram o Disney Plus e se vocês estão gostando do catálogo tanto quanto eu estou gostando. Me segue também lá nas minhas redes sociais que eu estou colocando aqui embaixo, porque nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu deixei pra vocês lá nos stories pra vocês me mandarem. Então eu vou começar a fazer bastante isso por aqui e se você não me seguir não vai ter como participar, cara. Então me segue lá. Agora, sem mais inovação, vamos começar esse vídeo. Mas então, gente, eu vou simular aqui como se eu não tivesse a minha conta ainda. Então eu vou mostrar pra vocês desde o início, quando a gente acessa o Disney Plus pela primeira vez. Quando a gente acessa o Disney Plus pela primeira vez, vai aparecer essa telinha aqui que está aparecendo pra vocês com os avatares, pra gente escolher os avatares. E, gente, tem uma infinidade de avatares pra gente escolher. E todos eles são de personagens da Disney ou das suas empresas agregadas. Então tem personagens da Disney, do Disney Channel, do Disney Junior, dos Star Wars, do Nat Geo, você pode ser um pinguim se você quiser, ou um golfinho. Eu gostaria de ser um pinguim. Você não é um pinguim, você é o Peter Pan e eu sou a Wendy. Mas, ó, aqui então a gente vai ter esses avatares divididos por categorias, digamos. Então, ó, a gente vai ter a categoria de destaques, que são os avatares que mais estão sendo escolhidos. A gente sabe, então, que as pessoas gostam muito do Baby Yoda. Não é por menos, ele é muito bonitinho. Eles também gostam da Marie, do Mandalorian, e dessa pessoa que provavelmente é do Disney Channel, e eu não conheço, porque eu não assisto de Disney Channel, já faz um bom tempo. Aí aqui a gente vai ter os personagens da Disney mesmo. Então vai ter o Mickey, a Elsa, o Simba, a Minnie, a Moana, os da Pixar, o Garfinho, o Zezé, o Buzz. A gente também vai ter o da Marvel, que vai ser o Baby Groot, o Homem de Ferro, o Miranha. Miranha. Dos Star Wars, como eu falei, do National Geographic, então você pode ser um golfinho, se você quiser, você pode ser um elefante. E por aí vai, gente. Eles conseguiram dividir esses avatares em pequenas categorias, e é bem fácil pra você se localizar. Eu vi muita gente na internet colocando perfis de família. Então, tipo, por exemplo, a família tinha cinco pessoas, cada pessoa da família era um integrante dos personagens dos Incríveis. E a Disney, eu acho que eles fizeram isso de propósito, porque exatamente todos os personagens estão aqui pra você escolher os avatares. Então é bem legal, é bem divertido. Eu acho que eu vou trocar esses avatares toda semana, porque é muito personagem que eu queria ser na vida real. Eu não queria ser o Peter Pan. Você quer sim? Agora eu quero. Ah, bom. É importante lembrar que o Disney Plus vai disponibilizar pra gente a possibilidade de criar até sete avatares em uma conta. Então você pode ter até sete pessoas assistindo na mesma conta, mas em apenas quatro telas simultâneas. Apenas, porque, gente, é muita coisa. A Netflix, eu acho que o pacote mais básico é de uma tela, não é? E, tipo, você, o pacote mais básico do Disney Plus, porque na verdade é um pacote só, você não vai ter nenhum... Você não tem essa diferença de preço como tem na Netflix. Então, tipo, é um pacote só, mas você pode dividir a conta com até sete pessoas, porque você vai ter sete perfis e quatro pessoas vão poder assistir ao mesmo tempo. Já pros papais de plantão que estão assinando o Disney Plus, mas que são muito cuidadosos, não querem que os filhos vejam alguns certos conteúdos, tem uma forma que o Disney Plus achou de bloquear alguns conteúdos do streaming. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Você pode escolher até onde vai parar essa classificação indicativa dos filmes ou séries que vão aparecer pro seu filho. Então, digamos, meu filho tem quatro anos e eu não quero que ele assista Mandalorian, porque, na minha cabeça, Mandalorian é um filme, é uma série violenta. Beleza, eu tô do seu direito como pai, então você pode ir lá e bloquear os filmes que vão aparecer pro seu filho, os filmes e as séries, apenas pra aparecer títulos com classificação livre pra ele. Então, isso vai até a classificação indicativa de 14 anos, então você pode bloquear até o livre, até os 10 anos, até os 12 anos e até os 14 anos. Malu, por que que para nos 14 anos? Porque não tem série pra mais de 18 no streaming. E eu já vou explicar o porquê mais pro final do vídeo, tá bom? Mas, então, dá pra você fazer esse bloqueio pra você evitar que o seu filho assista conteúdos que você, como pai, não acha indicado pra idade dele. Agora, quando a gente entra na página inicial do Disney Plus, ela tem uma característica visual muito parecida com a Netflix e com a Amazon, você consegue se achar bem rápido na plataforma, mas uma coisa me chamou a atenção, que foi a organização da Disney pra achar os filmes e as séries que a gente quer. Então, ó, quando a gente entra aqui na página inicial do Disney Plus, vai ter esse negocinho aqui de séries passando, né? Dá pra ver aqui. Vai aparecer, essa página não carregou, paciência, internet, aquela beleza. Mas, então, aí a primeira coisa que a gente vai ver vai ser esses cinco quadradinhos que tem aqui embaixo. Que esses cinco quadradinhos, eles vão ser as divisões das empresas que a Disney comprou, né? São as subsidiárias da Disney. Então, a gente vai ter o quadradinho da própria Disney, que olha que bonitinho ali, é meio um GIF atrás. Eu achei uma gracinha isso. Ó, olha que bonitinho. Tem o da Pixar, que vai ter as nuvenzinhas do quarto do Andy subindo, vai ter a Marvel, que vai aparecer aquela imagenzinha, do Star Wars e do National Geographic. E, dessa forma, eles conseguiram organizar pra gente, e direto no que a gente quer assistir. Então, por exemplo, se eu quero assistir Marvel, aí eu clico aqui no bichinho da Marvel, e aí eles conseguiram organizar em outro tipo de subcategorias pra gente assistir do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu quero assistir os filmes da MCU na ordem que eu quiser. Por quê? Porque eu sou uma mulher livre e eu faço o que eu quero. Aí a gente vai achar os filmes em ordem aleatória aqui. Eu acho que, na verdade, é em ordem de lançamento do mais novo pro mais velho. Eu acho. Tá me parecendo que sim. Mas, enfim. Ou, se eu quiser assistir os filmes da Marvel em fase 1, fase 2, fase 3, pra eu conseguir dar aquela associada, tem jeito também. A Disney, ela separou. Então, ó, universo cinematográfico da Marvel, fase 1, fase 2, fase 3. E aí a gente vai ter os filmes, ó, juntinhos aqui, ó. A fase 1 vai até o primeiro Avengers, a fase 2 vai até Homem-Formiga, e a fase 3 vai até Ultimato. E, gente, isso é muito interessante, porque pra quem quer assistir na ordem de lançamento, na ordem de fases, principalmente pra quem é fã da Marvel, que é um universo um pouco confuso pela quantidade de filmes, essa é uma forma muito fácil de se achar. Agora, se você quiser maratonar a Marvel em ordem cronológica, também tem como, e você não vai precisar ficar caçando filmes, porque a Disney fez esse serviço pra você. Olha só que coisa. Então, ó, se você quiser assistir em ordem cronológica, dá pra assistir em ordem cronológica, de como as coisas, na ordem que as coisas aconteceram no universo da Marvel. E, gente, eu achei isso sensacional, principalmente pra eu que gosto muito dos filmes da Marvel, porque a gente se perde, a gente sempre se perde na história, pra saber qual super-herói veio antes, qual super-herói veio depois, então, tipo, isso é muito legal. O que a Disney fez, essa forma de organização, é muito legal. E eles fizeram isso em todas as subsidiárias, viu? Tanto na Marvel quanto no Star Wars, eles fizeram isso tudo direitinho, ficou muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês outra parte da organização da plataforma que eu achei muito legal, que foram as coleções. As coleções, eles tiveram o trabalho de selecionar pra gente assistir aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, aqui a gente tem a coleção dos Simpsons, que vai ter só as coisas dos Simpsons, do Star Wars, da saga Skywalker, do Toy Story, das princesas, de musicais, de coisas da Netgear, ou é, como é que chama? Documentários. Isso é muito legal, porque a gente vai de novo direto naquilo que a gente quer. Então, por exemplo, aqui cliquei no Star Wars, da saga Skywalker, vai entrar nessa página, e aí eu vou ter os três filmes, os nove filmes principais da saga do Star Wars pra eu assistir. E, tipo, isso é muito interessante, porque aí eu não tenho que ficar lá procurando filme por filme. Agora, mostrando a página inicial de uma forma geral, a Disney também conseguiu organizar as coisas certinho pra gente se localizar. Então, ó, aqui descendo a plataforma, a gente vai achar todas as... uma linha só pros originais da Disney. Então, a gente vai encontrar a Mandalorian, a Dami, o Vagabundo, o High School Musical, o The Musical, o The Series, o Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse, que é uma série do Mickey, que foi feita só pro Disney+. A gente também vai ver os filmes que estão em destaque, as tendências. Os recomendados pra você, com base nos filmes em que você já assistiu, filmes e séries que você já assistiu. Os sucessos de bilheteria, as coleções que eu já mostrei, clássicos reinventados, que são todos os live actions, os musicais que eles têm. Então, assim, a Disney, eu acho que eles tomaram muito cuidado nessa questão de organização. Ainda mais por ter muita coisa no catálogo, isso é muito legal. E é muito interessante, a plataforma num todo é muito interessante. Agora, uma coisa que, assim, pra quem é fã mesmo das animações da Disney, eu achei isso é muito legal. Em quase todos os filmes animados no Disney+, tem essa abinha que se chama Extras. E, ó, eu vou entrar aqui pra vocês, eu entrei nessa página aqui do Rei Leão, e aqui eu vou entrar na abinha do Rei Leão Extras e ele vai abrir pra mim uma aba com o trailer do filme e com cenas excluídas do filme, com processos de animação do filme original, com músicas que não entraram pro filme no final, quando ele foi lançado. E, cara, pra quem é fã da Disney, isso aqui é um material precioso, de um nível, porque poucas dessas cenas foram disponibilizadas na internet. E se você procurar algumas, você realmente acha, tipo, no YouTube mesmo. Mas aqui, gente, só do Rei Leão eu vou contar. Você tem 11 conteúdos exclusivos, entre elas, porque acho que nada é exclusivo, né? Daqui a pouco você vai ter na internet. Mas, assim, são coisas em que a Disney disponibilizou pra gente em uma qualidade incrível, entre aspas, primeira mão, porque, tipo, isso aqui... Gente, isso aqui é um material que, pra quem é fã, é, tipo, é um negócio incrível de você assistir, de você descobrir novas partes dos filmes, o que os produtores estavam pensando antes. E a maior parte dos filmes animados tem essa abinha do Extras. Isso é muito divertido. Algumas séries também tem, pra você ver um pouquinho dos bastidores. E é bem legal. É uma aba que, assim, cara, eu amei. Agora, uma coisa que eu acho que é o que a maioria das pessoas estão pensando é... São os originais da Disney, que a Disney Plus vai lançar. E, assim como aconteceu, eles vão lançar live actions exclusivos pra plataforma, como eles lançaram Adam e o Vagabundo. Eu acho que Lilo e Stitch também vai entrar pra ser exclusivo da plataforma, um live action exclusivo. A série do Mandalorian vai entrar outras. A gente tem aí que vai entrar da Marvel, que vai ser o Falcão e o Soldado Invernal e Wandavision. E que são séries que vão sair. Tá todo mundo muito animado. Essas séries vão ser exclusivas pro Disney Plus, assim como alguns filmes. Inclusive, Mulan, que lá fora saiu por causa da pandemia, acabou saindo pago. Foi 30 dólares, eu acho, pros assinantes. Aqui no Brasil vai ser de graça. Então, dia 7 de dezembro vai sair, Mulan, e a gente que é assinante simplesmente vai lá e assiste. Não gostei, não gostei, mas também não gastei dinheiro a mais pra isso. Isso é muito legal. Eu acho que a Disney fazer esses conteúdos exclusivos, eu acho que é uma forma de até atrair mais assinantes, porque pra quem realmente gosta desses mundos que eles têm, que pertencem a eles, isso vale a pena. Então, eu acho isso muito legal. Agora, gente, uma função que eu achei sensacional que a Disney Plus tem. Eu entrei então no filme Artemis Paul, O Mundo Secreto, que a Disney tem aqui no catálogo, e aí eles vão ter essa abinha aqui, que tem um grupinho, que é o Group Watch. O que que acontece? Se eu jantar com alguns amigos ou parentes meus que tenham Disney Plus e a gente quer fazer uma sessãozinha ali, mas a gente não tem condições de um pra casa do outro... Pandemia. É. É só clicar aqui e a gente pode assistir o filme junto. E, cara, isso é muito legal, dá pra comentar o filme durante, e, gente, isso é uma coisa que eu acho que foi muito bem pensado pela Disney. É muito bem pensado. Na verdade, isso já existia, só que em outras plataformas você tinha que utilizar aplicativos à parte pra ver esse tipo de função. então, isso aqui já tá no aplicativo. Não é nem um aplicativo, porque isso aqui você abre no seu navegador. Então, tipo, é muito legal, é uma coisa que eu acho que o Disney Plus acertou em cheio. Agora, a parte mais esperada, eu vou responder algumas das perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram e eu vou responder com base no que eu vivenciei até esses dias. Porque, ó, gente, hoje é dia 21, hoje é sábado, lançou no dia 17, então eu tive aí alguns diazinhos pra explorar a plataforma antes de mostrar pra vocês e aí eu vou responder pra vocês essas duvidazinhas. A primeira pergunta é que dias que saem os episódios de Mandalorian? Então, gente, uma coisa que eu acho que acabou quebrando as pernas de todo mundo que assinou o Disney Plus foi que algumas séries elas não vieram com a primeira temporada completa, mesmo elas já tendo a temporada completa nos Estados Unidos. Ou por que a Disney optou por isso, eu não sei. Mandalorian foi a única série, eu acho, de toda a plataforma que veio com a primeira temporada completa. Se você foi assistir High School Musical The Musical The Series, você quebrou a sua perna, você só assistiu um episódio, no máximo dois, porque já saiu ontem, no caso, do dia que eu tô gravando esse vídeo. E isso é muito triste porque eu tava na minha cabeça, putz, eu vou maratonar High School Musical. Eu não maratonei, porque eu não tenho como. E os episódios, eles saem toda sexta-feira, tanto de Mandalorian quanto das outras séries originais, porque o catálogo, ele vai atualizar toda sexta. Então, pra quem tá reclamando, ah, não tem Visões da Raven, ah, não tem tal, é, Liz Maguire, ah, não tem tal filme, não tem, não saiu, o único filme que eu acho que não saiu foi o Planeta do Tesouro. Gente, calma, por algum motivo, eles não colocaram esses filmes agora, mas como o catálogo tá sempre atualizando toda sexta-feira, em algum momento vai chegar. Eles devem ter alguma coisa de marketing envolvendo, no mínimo, pra não ter lançado. Porque os caras não tem como produzir filme de uma em uma semana. É, exatamente, então assim, eles estão dando uma segurada, com certeza, eles estão dando uma segurada. Outra coisa que o pessoal reclamou muito foi que o musical de Hamilton não tem dublagem e não tem legenda. Hamilton é um musical que o pessoal tava esperando muito, é um musical muito elogiado pela crítica, só que ele mistura, as músicas dele misturam rap, jazz, um monte de coisas musicais, que se você não tiver o inglês, assim, quase que nativo, você não entende. É sério, é tipo, é difícil de entender. Então, vamos com calma, é... O catálogo tá sempre atualizando toda sexta, o aplicativo atualiza toda sexta, então calma, gente, as coisas vão melhorando, eles vão colocando as coisas no catálogo aos poucos. Outra pergunta é se vai ter filmes mais de 18 na plataforma. Como eu disse no início, não. Segundo o CEO da Disney, o Disney Plus vai ser uma plataforma de streaming familiar, então assim, a Disney, como vocês sabem, é dona da Fox, e a Fox tem alguns filmes que são bem animadinhos, digamos, né? são filmes mais adultos, com muita violência e etc. A Fox, ela é dona de um... Era dona, né? Porque agora é da Disney. De uma outra plataforma de streaming que se chama Hulu. Ela não está aí no Brasil ainda, ela não é disponível e ela já existe nos Estados Unidos desde há uns dois ou três anos. E o CEO da Disney disse que todos os filmes e séries para maiores de 14 anos vão estar exclusivamente no Hulu e não no Disney Plus. Então, não. Não tem perigo do seu filho ver nenhuma coisa de extrema violência ou muito sexual, digamos, no Disney Plus. Isso não tem perigo porque é proposital, é uma plataforma de streaming destinada à família. Inclusive, eu acho até importante dizer isso, aqui vocês devem ter visto que apareceu a abinha dos Simpsons. E sim, gente, tem algumas coisinhas dos Simpsons, sim, tem. Eu acho que no total de quatro coisas são alguns episódios especiais e os filmes dos Simpsons. Agora, a série mesmo não tem porque eu acho que todo mundo já está cansado de saber que Simpsons não é bem um desenho para criança, né? Simpsons tem ali umas piadas meio complicadas para uma criança, então a Disney preferiu não colocar e se você quer assinar por causa dos Simpsons, tira o cabelinho da sua chuva porque não tem, gente. Não tem. Lidem com isso. Outra questão que me perguntaram muito é a questão do preço. Se o preço ele é único. Gente, sim, o preço é entre aspas único. Antes do lançamento, quando eles fizeram a pré-venda, ele estava um pouco mais barato, a gente teve um desconto eu acho que de 40 a 50 reais para quem assinou a plataforma até o dia 16, mas essa promoção acabou, agora o valor integral, então você ou paga 279 reais no plano anual, o que dá mais ou menos 23 reais por mês, ou você paga 29,90 num plano mensal. Ambos os planos você vai ter os mesmos filmes e séries no catálogo e você vai poder assistir ao mesmo com quatro telas simultâneas, com sete perfis e etc. O lado bom é que na pré-venda a gente não tinha esse benefício, né? Mas agora com quem comprar vai ter, que são sete dias de graça para você assistir e para você testar se você gosta ou não. Eu acho que isso é importante ter. a Netflix dava um mês, a Disney Plus está dando sete dias e foi exatamente por isso que eu falei tem gente que está usando esses sete dias com cartão de crédito e CPF falso. Não façam isso, isso é crime e a Disney já está bloqueando, então change menos, né? Não façam isso. Converse com os pais, assina uma semana, vê se você realmente gosta, analisa sua condição financeira e pronto. Divide com sete amigos, com quatro, mas não façam coisas contra ela aí, galera. Não é legal? É importante dizer que se você quiser fazer a assinatura do Disney Plus em parceria com outras empresas, tem como. A Globo lançou um pacote promocional, a Bradesco, o Mercado Livre, eu fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, vou deixar o link desse post aqui embaixo para vocês olharem os preços dessas parcerias certinho. Para algumas pessoas vale a pena, para outras nem tanto, porque, por exemplo, eu não sei se eu assinar o Globo Play eu ia ter tanto benefício, sim. Tem gente que acha que tem. Então, beleza, se você quer, se você tinha curiosidade para ter o Globo Play, se você quer ter o Disney Plus, se você assinar, você vai ter um desconto de alguns reais aí e é interessante para você, talvez. Agora, antes de eu responder a última pergunta, eu quero pedir de novo porque nunca é demais. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, coloca nos comentários se vocês assinaram o Disney Plus e se sim, se vocês estão gostando tanto do catálogo como eu estou gostando. Me segue também lá nas minhas redes sociais. As perguntas respondidas nesse vídeo foram deixadas lá para o pessoal perguntar. Então, não perca essa oportunidade, eu vou começar a fazer bastante isso aqui no canal, tá bom? Agora, o elefante na sala. A pergunta que muita gente me fez. Malu, vale a pena? Gente, se vale a pena ou não é uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, Malu, eu não gosto de animações da Disney, eu não gosto de filmes da Marvel, eu não gosto de documentários do Net Deal, eu só quero assinar por causa do Star Wars. Vale a pena? Não. se você for parar para pensar o que você vai realmente poder assistir são pouquíssimas coisas e não vale o preço para você só assistir isso. Então, assim, você tem que gostar muito dos conteúdos em que tem aqui, pelo menos algumas coisas. Então, tipo assim, isso é muito subjetivo. Para mim, que sou muito fã da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars, de alguns filmes da Fox, é interessante para mim ter. É uma coisa que realmente vai agregar no meu lazer. Agora, se você não é fã de muita coisa, na minha opinião, não vale a pena. Você tem que olhar para dentro dos seus hobbies e falar, putz, vale a pena? Então, assim, é uma coisa muito subjetiva, você tem que pensar bastante, olhar bastante os catálogos para saber se vale ou não a pena. É claro que, como eu falei, o catálogo muda toda sexta-feira, então, pode ser que em algum momento para você vale a pena, mas se você não gostar de muita coisa que tem aqui no catálogo, talvez não valha. Simples assim. Tem outros streamers aí, a Amazon, o que mais? Exatamente. Google Play. Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, aí eu só assisto a Netflix porque eu gosto de Stranger Things. Eu não assino nada, eu não assisto mais nada na Netflix, só Stranger Things. É óbvio que você não vai assinar, é tipo isso. Então, assim, você tem que parar e pensar e refletir. Será que ter o Disney Plus na minha vida para eu pagar 20 reais por mês, 30, que seja, vai agregar alguma coisa no meu lazer? Puts, não. Então, pronto. Sua resposta está aí, tá? Eu não posso responder por vocês se vale ou não a pena. Agora, eu posso responder como uma fã que gosta muito de Disney, de Pixar, de tudo que tem aqui dentro, que vale muito a pena. Assistir aos filmes clássicos, gente, não tem preço. tem o primeiro curta-metragem do Mickey Mouse no Disney Plus. E, meu, é muito legal a gente ver uma coisa que a gente sabe que, sei lá, o nosso ídolo, no caso é o Walt Disney, ele estava ali dando o suor e o sangue dele ali e, tipo, cara, é muito emocionante ver essas coisas. Para quem é fã da Disney, eu realmente recomendo muito a plataforma. Queria que fosse uma publi, queria que fosse uma publi, mas não é. É só de fã para fã mesmo. Quem sabe um dia. Mas, então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comigo apresentando aqui um pouquinho da plataforma para vocês. Eu estou muito emocionada, vai ter vários conteúdos aqui no canal e lá nas redes sociais sobre o Disney Plus, porque, gente, tem muita coisa aqui. Muita coisa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!